Olá, boa noite. Boa noite. Festa do Batismo do Senhor. Em Roma, Papa Francisco celebra a data e conduz os fiéis a recordarem seus batismos. Durante o Ângelo, Santo Padre enfatiza pedido de oração pelo povo ucraniano. Os atos que atingiram as sedes dos três poderes em Brasília. Autoridades avaliam danos, divulgam nota conjunta e acampamentos no exército começam a ser desocupados em todo o país. Celebração em honra a Bom Jesus dos Navegantes. As margens do Rio São Francisco, fiéis participam da festa que acontece há mais de 130 anos. Nossa equipe explica por que as temperaturas estão baixas em alguns locais do país neste verão. Um passeio no tempo. As histórias sobre Padre Jonas Abime que marcaram gerações. E o início da trezena de São Sebastião para a preparação para a festa em devoção ao Padroeiro dos Soldados. Esta é a Canção Nova TV da Inspiração Católica. E está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Hoje no Brasil é celebrada a festa do batismo de Jesus. Na Itália a data foi comemorada ontem. E você, sabe a data de seu batismo? Esta foi a pergunta feita pelo Papa Francisco no Ângelos. Ele motivou cada cristão a celebrar a data em que foi batizado. Na oração Mariana do Ângelos, mais uma vez o Santo Padre rezou pelo povo da Ucrânia e explicou o que é a justiça de Deus. Com os olhos bem abertos ou durante um cochilo nos braços dos pais e padrinhos, Mais de dez crianças foram batizadas ontem na Capela Sistina pelo Papa Francisco. O sacramento concedido a filhos de funcionários da Santa Sé é uma tradição iniciada por João Paulo II. Ao refletir o Evangelho do Batismo de Cristo durante o Ângelos deste domingo, o Santo Padre explicou que ao ser batizado, Jesus revelou a misericordiosa justiça divina. O Papa alertou que às vezes temos uma ideia limitada de justiça. Pensamos que quem erra deve pagar e assim compensar o mal que cometeu. Mas a justiça de Deus, explicou Francisco, é muito maior. O propósito não é a condenação do culpado, mas a salvação e o renascimento. O pontífice recordou a homilia de Bento XVI em janeiro de 2008. Na ocasião, o Papa Emérito afirmou que Deus quis salvar a todos, indo Ele mesmo até ao fundo do abismo da morte, para que cada homem possa encontrar a mão de Deus, para subir das trevas e ver de novo a luz. Celebrar o batismo de Jesus é reviver o sacramento que recebemos, mas para aqueles que não se recordam o dia do próprio batizado, Francisco orientou. Pergunte a seus pais, parentes, padrinhos e então, todos os anos, celebre essa data, porque é um novo aniversário, o aniversário da fé. Na oração Mariana, o Papa pediu também pelo povo em guerra na Europa. Rezou de maneira especial pelas mães de soldados ucranianos e russos, que perderam os filhos no conflito. De Roma, vamos para Brasília. Liana Nunes tem informações dos desdobramentos dos atos violentos que ocorreram ontem na capital do país. Boa noite, Liana. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, movimentação intensa aqui em Brasília, viu? O dia seguinte, as manifestações na esplanada dos ministérios foi de limpeza e avaliação dos danos. Móveis e equipamentos de trabalho de autoridades e servidores dos prédios dos três poderes foram danificados. Hoje de manhã, o presidente Lula se reuniu com representantes dos demais poderes e uma nota conjunta foi divulgada. Logo pela manhã, o presidente Lula se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego. A reunião aconteceu no gabinete presidencial, o único lugar preservado da invasão no Palácio do Planalto. Após o encontro, uma nota conjunta de repúdio foi divulgada. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, divandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O dia seguinte na capital federal começou com um reforço no esquema de segurança com a chegada dos homens da Força Nacional. No local, grades de proteção retorcidas, cadeiras, cápsulas de balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo ficaram pelo chão. Pedras portuguesas do piso foram arrancadas. No Supremo Tribunal Federal, as vidraças foram pichadas com palavras contra a Suprema Corte. E no Congresso Nacional, as obras do museu e o Salão Nobre estavam revirados. Agora pela manhã, servidores do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal realizam a limpeza da Praça dos Três Poderes. E lá dentro, no Palácio do Planalto, os funcionários da Presidência da República também realizam a limpeza das salas e dos gabinetes que foram invadidos, retirando os objetos que foram destruídos e reaproveitando os que não foram danificados. Durante a madrugada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias. A decisão aponta omissão e indícios de conivência com os protestos. Antes do afastamento, o governador chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas pelas falhas. Ibanez também exonerou o secretário de Segurança, Anderson Torres. O que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. Quem assume o lugar de Ibanez é Celina Leão, vice-governadora. O governo decretou intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. Um interventor foi nomeado e a intervenção já está valendo, mas precisa da aprovação do Congresso Nacional em sessão já convocada. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a desocupação em até 24 horas dos acampamentos em frente aos quartéis de todo o Brasil. Em Brasília, cerca de 1.200 pessoas foram detidas. Pela manhã, o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, com a ajuda do Exército, cumpriu a ordem judicial de desocupação do acampamento. Para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Ao todo, 40 ônibus levaram os manifestantes para prestar depoimento na Polícia Federal. Há mais de dois meses, o movimento pedia uma ação das Forças Armadas, alegando falta de transparência e lisura no processo eleitoral, além de censura a canais de direita, prisões ilegais e falta de igualdade na disputa entre os candidatos Lula e Bolsonaro. Agora o Brasil pede socorro! Na tarde deste domingo, eles seguiram para uma manifestação nas proximidades da Praça dos Três Poderes. Chegando ao local, a ação de alguns manifestantes foi rápida e a Polícia Militar não conseguiu conter a depredação às instalações do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Alguns manifestantes denunciaram a presença de infiltrados nas manifestações, pessoas que não pertenceriam ao movimento de direita e teriam iniciado a depredação. Apesar dos estragos, muitos manifestantes não concordaram e tentaram evitar os atos de vandalismo. Não queda! Não queda! Não queda! Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais não concordando com o crime realizado. Ele disse que manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, assim como os praticados pelos movimentos da esquerda em 2013 e 2017, fogem a regra. Representou um risco, sem dúvida, a nossa democracia. Um risco à continuidade de um processo democrático que passou a ocorrer após a década de 80 e que tem se consolidado ao longo desses anos e que teve como seu ápice, talvez, a Constituição que hoje vigora. Nós não iremos tolerar qualquer ato que tenha por objetivo enfraquecer a democracia e a Constituição Federal. Todas as pessoas envolvidas responderão criminalmente. Em nota, a CNBB expressou indignação pelos atos realizados e pediu serenidade, paz e o imediato cessar de ataques ao Estado Democrático de Direito. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reuniu com jornalistas agora à tarde para tratar das manifestações que ocorreram ontem na capital federal. Flávio Dino afirmou que a mudança de planejamento facilitou a entrada dos manifestantes e de que não há como saber quem errou. De acordo com o ministro, 1.500 pessoas estão sob a guarda da Polícia Federal e serão ouvidas pela instituição. Há também mandados de prisão preventiva e temporária que já foram expedidos. Caberá ao judiciário decidir o que vai acontecer com os detidos. Além das investigações em andamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um endereço de e-mail para receber informações sobre os envolvidos nas ações criminosas de ontem. Durante a coletiva de imprensa, Dino afirmou que até o momento há cerca de 13 mil denúncias recebidas. De Brasília, Pâmela Maria para o Canção Nova Notícias. Estamos de volta para falar que um em cada quatro brasileiros se sente sozinho. Mas é uma boa notícia. E a boa notícia é que a fé ajuda a superar esse sentimento. Então nós vamos agora a São Paulo saber mais sobre essa informação com Elane Gomes. Uma boa noite, Elane. Olá, boa noite, gente. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, o levantamento foi feito com mais de 1.500 pessoas de 18 a 17 anos. Os dados revelam que os brasileiros estão em busca de relações presenciais. O estudo do Instituto Locomotiva mostrou que parte dos brasileiros possui uma rede de relacionamento reduzida e está insatisfeita. Um quarto da população não se sente próxima de ninguém. Os brasileiros têm a maior taxa de ansiedade do mundo. E essa ansiedade não é nada mais, nada menos do que o medo do que pode acontecer, o medo dos eventos futuros. Então o brasileiro anda receoso, muito em função da violência, mas também polarização e outros fenômenos sociais. E essa ansiedade vem acompanhada de uma desconfiança nos relacionamentos interpessoais. Um dado positivo apresentado pela pesquisa é que 71% das pessoas ficam mais satisfeitas com relacionamentos reais. Comunicação é vida, eu tenho que me comunicar com a vida, é presença, é cheiro. Não é só escutar, não é só ver, é sentir o outro, é sentir a presença do outro, né? Então quando isso falta, esse elemento falta, a tendência é o isolamento. Na maior cidade do país está cada vez mais comum ver as pessoas sozinhas. Como a fé e a mensagem do evangelho podem contribuir para que as pessoas superem a solidão? A fé, ela vem para nos dar essa base. A própria Sagrada Escritura vem nos dizendo tantas vezes isso, o próprio Jesus vai dizer, né? Você não é óvulo, você não ficará só, eu estarei convosco até o fim, não tenha mais medo. O sacerdote ressaltou que a vivência comunitária com a família e amigos contribui para superar esses desafios. A Sagrada Escritura vem nos dando essa base para dizer que a solidão pode ser preenchida por Deus e pela esfera comunitária, pelos irmãos, pelas pessoas que, de um modo ou de outro, comungam com a nossa espiritualidade, né? Então é importantíssimo. Sem fé é impossível olharmos além da muralha, além da dor... E daqui a pouco eu volto com informações sobre esses dias frios, em pleno verão. O que será que está acontecendo? A gente te conta já, já. Ok, Elayne, obrigada. Adriana, vamos falar de alimento agora, porque um queijo característico das terras altas da Mantiqueira está conquistando o mundo. É o Mantiqueira de Minas. Ah, Reinaldo, eu gosto muito de queijo. E a partir de hoje, você vai conhecer o processo artesanal da Rota do Queijo de Itainandu, no sul de Minas Gerais. Pertinho das nuvens, nas terras altas da Mantiqueira, as cidadezinhas parecem cena de filme. A gente foi conhecer essa terra de gente hospitaleira que tem no quintal de casa o segredo para fazer um dos melhores queijos do país. Por aqui, as porteiras já se abriram e agora se abrem para o mundo. Roço e capa preta são conhecidos mundialmente. Ele é um parmesão, só que a gente não pode chamar de parmesão por causa da denominação de origem. Parmesão é o queijo feito em Parma, na Itália. A receita é a mesma. O capa preta tem três medalhas de prata em concursos. O caçula rosso conquistou duas também de prata. É o nosso mineirinho com sotaque italiano, que é o Mantiqueira de Minas pintado com coxonilha. A tradição é tanta que a região foi reconhecida como produtora do queijo artesanal Mantiqueira de Minas em 2020. Tuca é mestre queijeiro. Nas mãos dele, a receita regional ganhou 12 novas versões. Mineiros sabem como fazer amigos. Num instante, estamos dentro de casa. Ou melhor, na queijaria. E a gente sabe que o queijo está bom porque quando o queijo boia. Se o queijo afundar, é que o queijo não está bom. Aqui já é a sala de maturação mesmo. Esse branco que vocês estão vendo no queijo, isso aqui é penicilíneo. A primeira coisa é o amor que a gente tem por fazer o queijo. A segunda coisa é a parte científica de tudo isso, é o terroir da região. Nós somos em alta altitude, aqui nós somos a 1.100 metros já de altitude em relação ao nível do mar. Então, isso tudo influencia. As águas influenciam, porque são todas inascentes. Como é que era o seu trabalho antes, a sua rotina? Então, o meu trabalho era um trabalho hostil, pesado, com clima pesado, um ambiente pesado. A gente buscou qualidade de vida e a gente conseguiu a qualidade de vida. Com amor, carinho e muita fé. Trocaria isso daqui por outra coisa? Não, de jeito nenhum. O símbolo da Gerais, característico da mantiqueira, de novo, tem mostrado ao mundo que queijo é especialidade de mineiro. Você já deve ter percebido que em pleno verão, os dias estão com temperaturas mais baixas. O que será que está acontecendo para que nesses dias fizessem frio e não calor? Nós vamos a São Paulo com a Elane Gomes, que traz as informações para a gente. Elane, é com você. Geada, temperaturas negativas, frio. Esses fenômenos típicos de inverno estão acontecendo em dias de verão em alguns locais do país. Por isso, várias pessoas ainda não conseguiram guardar os agasalhos. Nossa equipe mostra o que tem provocado a baixa temperatura nesse período de inverno. Janeiro de 2023. A estação é o verão, mas nas ruas de São Paulo o tempo está nublado. O agasalho virou acessório indispensável. Quando ele acontece nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro, tem muita negrosidade. Onde, assim, se faz principalmente sobre a região sudeste, onde a temperatura normalmente é mais baixa, devido ao maior tempo dessa negrosidade está bloqueando os raios solares. E essa mudança repentina de temperatura pode também afetar a nossa saúde. Por isso, este período exige cuidados, principalmente entre pessoas que têm problemas respiratórios. O que a gente costuma orientar é, principalmente, tentar sair com o agasalho nesses períodos mais frios. Ao longo do dia, tentar manter uma hidratação bastante importante. A gente recomenda aí, no mínimo, uns dois litros de água. Para aqueles postadores de doenças respiratórias, manter um hábito de lavar de nasal ao longo do dia também, não só antes de sair de casa. Prevenção que vale para todas as estações. Quanto às temperaturas, a tendência é que no mês que vem o cenário seja diferente. Tempo quente no sul, temperaturas amenas no norte e sudeste e chuvas no nordeste do Brasil. A planinha vai durar para mim até agora janeiro, mas não é só virar chave e em fevereiro já volta tudo ao normal. Não, a atmosfera vai precisar de um certo tempo para se reajustar e voltar à sua normalidade. Então, ainda a parte do verão, grande parte do verão, vamos ter essa irregularidade, tanto na chuva como nas temperaturas. Bom, gente, por hoje é só. Amanhã estaremos de volta a partir das nove e meia da manhã com informações aqui de São Paulo. Boa noite a todos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa noite, Elane. Bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Belo Horizonte está em alerta de risco geológico por causa do volume de chuvas do último fim de semana. Foram quase 200 milímetros de água em apenas três dias. Pois é, outras regiões do estado foram afetadas pelos temporais. Minas Gerais tem 131 municípios em situação de emergência e mais de 10 mil pessoas temporariamente fora de casa. Em nove dias, a capital mineira registrou 64% do volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro. A defesa civil da cidade emitiu um alerta de risco geológico até quinta-feira. São aqueles decorrentes do encharcamento do solo que podem causar desabamentos de moradias, deslizamentos de encostas, quedas de muros. A gente teve a potencialização do transporte de umidade da região amazônica para as regiões centro-oeste e sudeste devido à formação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral da região sudeste. Isso intensificou as chuvas no final de semana. Nos últimos dias, a defesa civil recebeu mais de 220 solicitações via telefone. A maioria para vistorias em imóveis particulares. Os riscos geológicos deixam alguns indícios característicos como trincas, rachaduras, abatimentos, inclinações, percolação de água, água saindo barrenta das estruturas. É um indício de que pode estar havendo uma sobrecarga que aquela estrutura pode não estar aguentando. Outras regiões do estado foram afetadas pelas chuvas dos últimos dias. De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, 18 pessoas morreram por causa do período chuvoso. 131 cidades decretaram situação de emergência. As chuvas causaram deslizamentos de encostas, aumento do nível de rios e interdições de estradas. Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva. A diferença no decorrer desta semana para os últimos dias é que a gente deve ter momentos maiores de abertura de sol. E mesmo com a possibilidade de ocorrer chuva ao longo do dia, não tende a ser essa chuva contínua que nós tivemos no fim de semana. De qualquer forma, não dá tempo do solo secar. Então, continua o risco geológico. Mesmo sem uma chuva muito forte, nós podemos ter desabamentos de moradias, deslizamentos de encostas, a partir de uma chuva de volume não tão significativa. Por isso, é importante que as pessoas não permaneçam próximas de locais onde haja risco geológico. Pois é, um verão bem atípico, com frio, chuvas intensas, alertas para transtornos. Vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira, porque a Yara Anaíris já está aqui com a gente com as informações. Boa noite, Yara. Olá, Reinaldo. Boa noite para você. Boa noite, Adriana. E a você que acompanha a nossa programação. O verão realmente está bem diferente devido aos sistemas meteorológicos que provocam períodos prolongados de chuvas fortes. Os temporais vão persistir essa semana e amanhã as áreas mais afetadas serão essas em vermelho, que abrange o Amazonas, Pará, Centro-Oeste, boa parte da região Sudeste e Sul do país. A alta umidade do ar e as chuvas deixam as temperaturas amenas, máximas que variam entre os 25 e 30 graus nas capitais do Sudeste. O dia começa mais frio, com mínima de 17 graus na capital paulista. A chuva pode bater a quantidade de 20 milímetros no sul de Minas Gerais e 20 também no norte e oeste de São Paulo. No sul, Curitiba será a capital mais fresca, com termômetros que registram mínima de 15 e máxima de 24 graus. Por hoje é só, volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. Milhares de fiéis lotaram as margens do Rio São Francisco para louvar o bom Jesus dos navegantes. A festa acontece há mais de 130 anos na cidade alagoana de Penedo. Depois de percorrer o Rio São Francisco na balsa, a imagem do padroeiro dos pescadores se aproxima da margem onde uma multidão aguarda em Penedo, cidade histórica de Alagoas. Os fiéis acompanharam a imagem de bom Jesus dos navegantes deixando a embarcação e sendo levada pelas ruas de Penedo, com a presença do bispo da diocese, Dom Valdemir Ferreira. A inspiração dessa devoção de bom Jesus dos navegantes recorda um trecho bíblico, quando Jesus dormia numa barca, no mar da Galileia, e começou uma tempestade. Aflito, o discípulo Pedro acorda o mestre e Jesus se levanta calmamente e estende as mãos e acalma a tempestade. Recebemos romeiros e romeiras provenientes não somente do nosso estado de Alagoas, mas também de várias partes do Brasil. E acreditamos que no próximo ano ainda teremos uma participação maior. As pessoas passando pelas situações da pandemia agora voltam a participar dos nossos eventos religiosos. No encontro com o corpo diplomático hoje no Vaticano, o Papa Francisco expressou preocupações com a realidade do mundo e citou os últimos acontecimentos no Brasil. Todo ano, o Santo Padre recebe embaixadores que atuam na Santa Sé e aproveita a ocasião para abordar temas de destaque no mundo. Depois de agradecer as mensagens de condolências por Bento XVI e a solidariedade durante as exéquias, o pontífice partilhou preocupação com a ameaça nuclear da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ressaltou que a posse de armas atômicas é imoral, pois com elas todos somos perdedores. O Papa citou os conflitos na Síria, Israel, no Cáucaso e na Península Coreana. Ao questionar se é possível reatar os fios de paz, respondeu a partir de São João XXIII. A paz é possível à luz de quatro bens fundamentais, verdade, justiça, solidariedade e liberdade. Antes de concluir, Francisco mostrou preocupação com o enfraquecimento da democracia, cujo sinal são as crescentes polarizações políticas e sociais. Citou três países, Peru, Haiti e, nas últimas horas, o Brasil. Destacou que sempre é preciso superar as lógicas parciais e trabalhar pela construção do bem comum. A Santa Sé mantém relações diplomáticas com 183 países, além da União Europeia e a Ordem Soberana e Militar de Malta. Monsenhor Jonas Habib, quanta saudade, hein, Reina Ordem? Mas, ao mesmo tempo, quanta gratidão, não é, Adriana? Nessas últimas semanas, exibimos depoimentos marcantes sobre a convivência de colaboradores e missionários com o fundador da comunidade Canção Nova. E, nesta semana em que celebramos o trigésimo dia de falecimento do nosso fundador, mais uma história bonita é recordada por nosso jornalismo. Eu vim do samba, entendeu? Isso é algo que, tipo, quando eu fui falar com ele, né, ele falou assim, é, negão, você é do samba, né? Ele falou assim, padre, eu amo ser mestre-sala. Aí eu falei assim, você sabe que na Bíblia tem mestre-sala? Ele falou assim, não, nunca vi, padre, falar. Aí ele foi mostrar a diferença do mestre-sala de uma escola de samba e da Bíblia. Ele falou assim, da escola de samba, você sabe como é que é a regra lá. Mas na Bíblia, o mestre-sala da Bíblia é mostrar as coisas mais lindas do reino de Deus. E é uma determinação dele, de viver a seriedade da palavra. Jesus, eu vou dar como João Batista, só vou indicar. Ele é Jesus, Jesus que você tem que seguir. Ele é o rumo norte da sua existência aqui na Terra, para que você realmente possa ir para o céu. E eu vou seguir esse caminho. Como eu estava saindo da malandragem, da bandidagem, do alcoolismo, de tantas outras coisas que o mundo realmente hoje oferece demais. Sem ter a música de rebanhão. E naquele ano, naquele ano que ele falou isso, foi numa tarde de louvor em Piquete. Que todo domingo ele fazia a tarde de louvor. Aí ele falou assim, ó, o ano que vem vai ter um carnaval com Cristo, eu quero convidar você para a escola de samba de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ria com a gente, jogou bola com a gente, ele era goleiro, né? Ele era goleiro. Já deu pontapé de futebol que a gente... Pensa um homem, nos tempos de hoje, nesse século XX, o que a gente está vivendo, atual, vislumbrante, é além do tempo dele. É uma pessoa encantadora. Quantas histórias, não? E essa é mais uma de José de Campos. Olha, a construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. De gente como você. É tempo de exercitar a fé com mais profundidade e multiplicar o bem. A canção nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. Vejam só, nós estamos com 24% de nossa meta na campanha de janeiro. Associe-se, faça a diferença, acesse clube.cancionnova.com, faça a sua doação. E obrigado por seu comprometimento com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. O dia de São Sebastião, 20 de janeiro, é celebrado anualmente pela Igreja Católica e nas cidades em que é padroeiro. Em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, os fiéis iniciaram a trezena para homenagear o santo e pedir intercessão contra a peste, a fome e a guerra. Cada noite da trezena, o padre convidado da noite vai refletir sobre algum aspecto, alguns parágrafos da desidério desiderave, o que também enriquecerá a formação dos nossos fiéis e visitantes. Não existe preparação melhor que não seja a oração. Então eu me preparo com oração, com jejum e vou pedindo a Deus por todos que irão vir a essa trezena. Ele é nosso intercessor aqui nessa comunidade, né? Então eu faço meus pedidos e entrego a Ele para entregar para o nosso Senhor e para a nossa mãe também. São Sebastião é um mártir e como mártir ele é testemunha de Cristo. Creio que os nossos fiéis podem, todos nós podemos nos espelhar em São Sebastião olhando para o testemunho que ele deu de Cristo ao ponto de doar a sua própria vida. Este é o sentido da existência cristã e da santidade cristã. Conhecido por servir os exércitos de Roma e Jesus Cristo, São Sebastião é o padroeiro da cidade de Cachoeira Paulista. Até o dia 20 de janeiro, os fiéis têm a oportunidade de pedir proteção àquele que jamais renegou a Jesus Cristo. É o momento também de a gente rever a nossa fé e sairmos dessa trezena com a fé, com a devoção muito maior nesse santo que é tão querido e que tantas bênçãos e graças derramam sobre o povo de Deus. E São Sebastião continua compartilhando com toda a igreja, em todos os tempos, o grande tesouro que ele encontrou e pelo qual ele deu a vida, que é Jesus Cristo. O espírito de comunhão, a cooperação, a mútua participação, certamente fará com que a festa seja um sucesso e fará muito bem também as pessoas que nos visitarem, participarem conosco. O Canção Nova Notícias termina aqui e assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9 horas tem Buscai as Coisas do Alto, compadre Léo, e às 10 ao vivo, Revolução Jesus. Uma ótima noite pra você. A gente se vê amanhã. Paz pra você. A gente se vê amanhã. Paz pra você.